Transcrição e Legendas Pedro Negri E segundo recado, aproveitando que eu vou falar de ninja, eu vou deixar no card aqui alguns vídeos relacionados a ninjas e as mulheres guerreiras Que o vídeo de hoje é sim sobre uma kunoichi, que geralmente não é muito tratado aqui no canal Mas enfim, sem enrolação, vamos direto para o vídeo que no decorrer do vídeo eu vou explicando mais Então como vocês estão vendo aí no título, hoje eu vou falar sobre a Mochi Slukishiyomi Bem, não se sabe ao certo o seu dia e mês de nascimento, nem seu dia e mês de morte Mas se sabe que ela nasceu em 1540 e morreu em 1573 Mochi Slukishiyomi, ela era uma kunoichi do clã Koga Só que diferente dos outros ninjas, que geralmente não se misturavam Ela acabou por se casar com um samurai E o nome dele era Mochizuki Nobunzasa E geralmente quando ele estava fora fazendo suas missões e suas campanhas Quem cuidava do feudo e protegia o Daimyo era a Shiyomi Estão percebendo no nível dela que ela não é pouca coisa Que a mesma era muito admirada pelo Daimyo Takeda Shingen, que era o Daimyo que ela protegia Porém, quando o seu marido Nobunzasa morreu na guerra de Nagashino O Daimyo pediu a Shiyomi que ela criasse uma rede de espiãs Para obter informações dos clãs inimigos Até aí comum, normal de qualquer um Daimyo, qualquer um que faria isso Mas ele não queria que chamasse a atenção Então ele não queria que fossem mulheres muito bonitas Ou que fossem muito ricas Então Shiyomi, com toda a sua esperteza, teve um plano perfeito Em vez de ela contratar outras ninjas Ela recrutava órfãs e prostitutas Porque eram mulheres que tinham lábia Eram mulheres que sabiam seduzir Que eram bem vividas, sabiam se virar, dizemos assim Já que elas sempre estiveram abandonadas E começou a treiná-las também Só que conforme o tempo foi avançando E essas mulheres cada vez foi aumentando o número de soldados Que ela tinha Ela acabou se mudando para uma vila um pouco afastada do seu clã E lá ela criou um dojo Só que em vez de criar um dojo escrito dojo Então algo chamativo Ela foi esperta Ela criou uma casa de auxílio para as mulheres Só para as mulheres E lá era um dojo disfarçado Então homem nenhum ia passar lá em frente E ia querer entrar E isso foi fazendo com que ela Começasse a treinar melhor Que as alunas delas tivessem mais rendimento Nos treinos, nas artes marciais E a Shiyomi Indo nesse ritmo Ela chegou a comandar até 300 mulheres Que essas mesmas foram fazendo missões Por todo o Japão Sem serem descobertas Todas as missões sendo bem sucedidas dela Shiyomi Ela morreu em 1543 Mas não se sabe ao certo O como ela morreu Se ela morreu de alguma doença Se ela morreu de suicídio A teoria mais aceita da morte dela É que acabaram envenenando ela Algum clã inimigo conseguiu descobrir isso E envenenou ela E a outra Que é a segunda teoria Um pouco mais aceita Mas não tanto quanto a primeira que eu disse Foi que deram ela como morta Que ela se deu como morta E acabou sumindo pelo Japão Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de seguir no Insta De conferir os vídeos aqui no card E na descrição também E falou e fui Tchau Tchau Obrigado.